o pessoal então vamos mais uma questão aí a nossa última de hoje né de dessa lista de trabalho a brincadeira conhecida como cabo de guerra dois grupos de palhaço utilizam-se uma corda ideal que apresenta um nó no seu ponto mediano o gráfico a seguir mostra a variação da intensidade da força da força resultante F aplicada sobre o nó em função da posição zero considere que a força resultante do deslocamento sejam paralelos determine o trabalho realizado no deslocamento de 2 de 2 eu vou até pôr outra cor aqui de 2 a 9 então a área que nós vamos ver é essas duas ó a área que nós vamos ver ficou feia isso aqui a área que nós vamos ver essas duas só que lembrando que aqui é positivo e aqui vai ser o que negativo então primeira área eu chamar de área 1 trabalho 1 que figura que é essa base maior mais base menor vezes altura dividido por 2 trabalho 1 então metros ok o gráfico de força e distância é trabalho a base maior vale 6 ó de 2 para 8 é 6 a base menor de 2 para 6 4 altura 40 dividido por 2 isso vai ficar 10 vezes 20 40 dividido por 2 20 né 6 mais 4 isso dá quanto 200 joules agora eu tenho a área 1 2 aqui ó trabalho da área 2 é base vezes altura dividido por 2 minha base é 1 minha altura é 20 dividido por 2 20 dividido por 2 10 vezes 1 10 joules mas ele quer o trabalho determina o trabalho no deslocamento de 2 a 9 então trabalho da força F é a área acima que é positiva menos a área abaixo que é negativo então é 200 menos 10 isto trabalho da força é quanto 190 joules beleza tranquilo demais agora agora nós vamos para outra lista lá vamos para outra lista lá vamos para outra lista lá